Olá, Mili Amigos! Embarque em nosso ônibus e vamos juntos para a escola! Aprender com a Giramili é muito legal! Mili, Mili, beijos! Agora sem cabeça! Vamos lá? Ombro, giripé, giripé! Ombro, giripé, giripé! Olhos, ouvidos, boca e nariz! Ombro, giripé, giripé! Agora sem cabeça e nem ombro! Joelho em pé, joelho em pé! Joelho em pé, joelho em pé! Olhos, ouvidos, boca e nariz! Joelho em pé, joelho em pé! Agora sem cabeça, ombro e joelho! Pé em pé! Pé em pé! Olhos, ouvidos, boca e nariz! Agora sem cabeça, ombro, ombro e joelho e sem pé! Olhos, ouvidos, boca e nariz! Agora vamos voltar a trazer tudo! Ombro, gira em pé! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sobra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sobra a vela e faz um pedido É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sobra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns Precisando de uma playlist calminha Pra hora do soninho do bebê? Então conheça já as playlists da Giramilho Disponíveis no Spotify, Deezer, Apple Music E nas principais plataformas Mili, Mili beijos pra você A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata Ela tem é uma só Ha, 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 ho, ho, ho Ela tem é uma só Ha, 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 ho, ho, ho Ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de fivela É mentira da barata O sapato é da mãe dela Ha, 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 ho, ho O sapato é da mãe dela Ha, 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 ho, ho O sapato é da mãe dela A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata Ela tem a cascadura Ha, 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 ho, ho Ela tem a cascadura Ha, 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 ho, ho Ela tem a cascadura Guitarra! A barata diz que tem sete saias de filó É mentirada a barata, ela tem é uma só Ha ha ha, ró ró ró, ela tem é uma só Ha ha ha, ró ró ró, ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de veludo É mentirada a barata, ela tem um pé peludo Ha ha ha, ró ró ró, ela tem um pé peludo Ha ha ha, ró ró ró, ela tem um pé peludo A barata diz que tem um carrinho bem bonito É mentirada a barata, ela tem um tico-tico Ha ha ha, ró ró ró, ela tem um tico-tico Ha ha ha, ró ró ró, ela tem um tico-tico Hum, que chulé, hein, sapo? Vamos lavar esse pé? O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! Assim tá muito fácil! Vamos cantar colocando as vogais A, E e O? Sim! Então vamos lá! A sapa na lava pá Na lava parca na cá A la mara na lagoa Na lava pa parca na cá Mas que chulé! Esse pé ne leve pé Ne leve porque não quer Ele merele nele que Ne leve pé porque não quer Mas que chulé! E se pé ne leve pé Ne leve porque não quer Ele merele nele que Ne leve porque não quer Miski chulé! O sapo na lava pó Na lava porca no cá O la mara na lagoa Na lava pó porca no cá Musco chulé! O sapo na lava pó No lava porca no cá O la mara na lagoa No lava porca no cá Musco chulé! Muito bem! Mili, Mili, beijos pra você! Vamos juntos para a selva Me mostra pra você Vamos lá, eu e você! Uma ué, uma ué, uma ué Uma ué, uma ué Uma ué, uma ué Uma ué, uma ué Na casa da Jira, Mili Sempre tem o seu leão Ele é o rei da selva Ruge quando abre o bocão Tem a curiosa sua zebra Sou hipopátono e o tucão A Jira, Mili, tem tantos amigos E todos amam o seu pescoção Uma ué, uma ué 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 Vamos juntos para a selva A Jira, Mili, encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar Me encanta amigo para a gente ver Me encanta coisa para aprender A Jira, Mili, mostra pra você Vamos lá, faz Uma ué Mais amada Uma ué Uma ué Uma za Gira, 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 mini Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mini Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita, um passo pra esquerda Um passo pra frente e o outro pra trás Pra cima e pra baixo, dá uma rodadinha Com a gira, mini, você dança muito mais Olha só, a mini vai te mostrar como é É só se balançar, sem pensar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mini Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mini Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita, um passo pra esquerda Um passo pra frente e o outro pra trás Pra cima e pra baixo, dá uma rodadinha Com a gira, mini, você dança muito mais Olha só, a mini vai te mostrar como é É só se balançar, sem pensar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mini Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mini Bate o pé três vezes no chão Gira, 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 mini Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mini Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita, um passo pra esquerda Um passo pra frente e o outro pra trás Pra cima e pra baixo, dá uma rodadinha Com a gira, mini, você dança muito mais Olha só, a mini vai te mostrar como é É só se balançar, sem pensar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mini Inscreva-se em nosso canal Mili, Mili, beijos pra você Meu cachorro, meu amigo Sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho quando lata sem parar É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo Sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos Gostam muito de brincar São meus amiguinhos Nunca vão me machucar Orelhas e patinhas Às vezes um rabão Lambe, lambe a minha mão Au, 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 au Miam, miam, miam 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 Meu cachorro, meu amigo, sempre alegre apular Ele abana seu rabinho quando lade sem parar É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo, sempre mia de montão Ele lambe seu perninho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lave, lave a minha mão Au, au, au Miau, miau, miau 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 Amo os meus animaizinhos A milha e seus bichinhos Me enchem de carinho Tira a milha e seus bichinhos Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, vestia Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, vestia Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, vestia Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, vestia Caranguejo não é peixe Caranguejo, vestia Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, palma, palma Ora pé, pé, pé Ora roda, roda, roda Caranguejo, peixe, é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe, é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe, é Caranguejo não é peixe Caranguejo, peixe, é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, palma, palma Ora pé, pé, pé Ora roda, roda, roda Caranguejo, peixe, é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo peixe é Roda, 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 caranguejo peixe é Roda, 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 caranguejo peixe é Olá, mamãe e papai, eu sou a Giramilli Vem trazer muita diversão e educação pros seus filhos Inscreva-se em nosso canal e aproveite o melhor em desenho animado Afinal, o seu filho merece Mili Mili Beijos pra você Olá Mili Amigos, embarque em nosso ônibus e vamos juntos para a escola Aprender com a Gira Mili é muito legal Mili Mili Beijos Mili Pé Cabeça, ombro Gili Pé, Gili Pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro Gili Pé, Gili Pé Agora sem cabeça! Vamos lá? Ombro Gili Pé, Gili Pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Ombro Gili Pé, Gili Pé Agora sem cabeça e nem ombro Gili Pé, Gili Pé Gili Pé, Gili Pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Gili Pé, Gili Pé Agora sem cabeça, ombro e joelho Gili Pé, Gili Pé, Gili Pé Gili Pé, Gili Pé, Gili Pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Gili Pé, Gili Pé, Gili Pé Agora sem cabeça, ombro e joelho Gili Pé E se faz! Olhos, ouvidos, boca e nariz Gili Pé Agora sem cabeça, ombro e joelho Gili Pé, Gili Pé E se faz! Gili Pé Gili Pé E se faz! Gili Pé Gili Pé Gili Pé Toast, toast Toast, toast Eyes and mouth and ears and arms Toast, toast Now, without your head, your shoulders, your knees, and your toes Eyes and mouth and ears and arms Now, let's bring everything back Head, shoulders, knees and toes, knees and toes Head, shoulders, knees and toes, knees and toes Eyes and mouth and ears and ears Head, shoulders, knees and toes, knees and toes Meu sininho, meu sininho Meu sinão, meu sinão Bate de mansinho, bate de mansinho Din, din, dom Din, din, dom Está chovendo, está chovendo O que fazer? O que fazer? Abre o guarda-chuva Abre o guarda-chuva Pra se esconder Pra se esconder Está chovendo Escurecendo O que fazer O que fazer? O que fazer? Fecha a janelinha Fecha a janelinha Pra se esconder Pra se esconder Meu lanchinho Meu lanchinho Vou comer Vou comer Pra ficar fortinho Pra ficar fortinho E crescer E crescer Meu lanchinho Meu lanchinho Já comi Já comi Cresço grande e forte Cresço grande e forte Você vai ver Você vai ver Você vai ver Você vai ver Inscreva-se em nosso canal Mili, Mili Beijos pra você Pegue minha mão Vem cá O segredo vou Te contar Com Gira Mili Vem dançar Num castelo Vem brincar Não terá rainha Amar Nem bruxa Pra espantar Ser amiga Ser feliz Vem vamos Nos divertir Com a Gira Mili Juntos caminhar Vamos perceber Como eu vou sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos Ergar E assistir Crescer Com a amizade Que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser Pegue minha mão Vem cá Um segredo vou Te contar Com a Gira Mili Vem dançar Com a Gira Mili Vem dançar Num castelo Vem brincar Não terá rainha Amar Nem bruxa Pra espantar Ser amigo E ser feliz Vem Vem vamos Nos divertir Com a Gira Mili Juntos caminhar Juntos caminhar Vamos perceber E ver o sol brilhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos Juntos caminhar E assistir Crescer Com a amizade Que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser Amigos para sempre A dona aranha Subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a dona aranha Continua a subir Ela é teimosa E desobediente Sobe, sobe, sobe E nunca está contente A dona aranha Subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a dona aranha Continua a subir Ela é teimosa E desobediente Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe E nunca está contente E a dona aranha E a dona aranha Desceu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva E o sol já vai surgindo E a dona aranha Continua a descer Ela é teimosa Ela é teimosa E desobediente Desce, desce, desce E nunca está contente A dona aranha Desceu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva Já passou a chuva E o sol já vai surgindo E a dona aranha Continua a descer Ela é teimosa E desobediente Desce, desce, desce E nunca está contente Eu sou a Gira Mili Vamos brincar na floresta Inscreva-se em nosso canal Mili Mili beijos pra você A dona aranha Subiu pela parede Olá Mili amigos Vamos juntos aprender o ABC Então embarque no trem E venha viajar pela transsiberiana E transmongoliana Mili Mili beijos ABCDFG H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você ABCDFG H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você Já aprendeu o ABC? Vamos cantar de novo? Sim! Então vamos lá, hein? Todos agora! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V 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 Next time won't you sing with me? A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Now eu quero ver você Gira a milha no safari I, 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 O E no safari tinha um tucano I, 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 O O tuco voava pra cá O tuco voava pra lá O tuco voava pra todo lado I, 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 O Gira a milha no safari I, 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 O E no safari tinha um leão I, 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 O O juba rugia pra cá O juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado I, 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 O O juba rugia pra todo lado I, 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 O Gira a milha e no safari, ia, ia, ô E no safari tinha o elefante, ia, ia, ô O tromba barria pra cá, o tromba barria pra lá O tromba barria pra todo lado, ia, ia, ô Gira a milha e no safari, ia, ia, ô E no safari tinha o hipopótamo, ia, ia, ô A thai nadava pra cá, a thai nadava pra lá A thai nadava pra todo lado, ia, ia, ô Gira a milha e no safari, ia, ia, ô E no safari tinha uma macaca, ia, ia, ô A nina pulava pra cá, a nina pulava pra lá A nina pulava pra todo lado, ia, ia, ô Gira a milha e no safari, ia, ia, ô E no safari tinha um caranguejo, ia, ia, ô O Guga andava pra cá, o Guga andava pra lá O Guga andava pra todo lado, ia, ia, ô Mamãe e papai, os brinquedos da Gira Millie já estão à venda nas melhores lojas e sites de todo o Brasil Acesse nosso site www.giramillie.com.br E surpreenda-se com a Millie Store Envio para todo o Brasil Seu filho merece essa diversão Millie Millie beijos pra você Por boletinha Por boletinha Música Por boletinha Por boletinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau A giramini tá na floresta Brincando com os amigos, que grande festa Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau, pau A giramini tá na floresta Brincando com os amigos, que grande festa Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau Motorista, motorista Olhe a pista, olhe a pista Ande com cuidado, ande com cuidado Por favor, por favor Motorista, motorista Olhe o poste, olhe o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Cobrador, cobrador Olhe o troco, olhe o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Motorista, motorista Olha a pista, olha a pista Ande com cuidado, ande com cuidado Por favor, por favor Motorista, motorista Olhe o poste, olhe o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Cobrador, cobrador Olhe o troco, olhe o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Vai bater, vai bater Inscreva-se em nosso canal Mili, mili beijos pra você Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco de engonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco de engonçado Pai Francisco entrou na roda Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco de engonçado Como ele vem com o sorriso quebrado Parece um boneco de sengonça Como ele vem com o sorriso quebrado Parece um boneco de sengonça Giramile, giramile Cadê você? Cadê você? Quero te encontrar, quero te encontrar Pra brincar, pra brincar Tai e Tim, Tai e Tim Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Juba e tromba, juba e tromba Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Nini e Tuko, Nina e Tuko Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Pra brincar, pra brincar Inscreva-se em nosso canal 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 Vamos dar b cabelo Inscreva-se em nosso canal Inscreva-se em nosso canal Comer de montão, é hora do almoço, do arroz e do feijão Quero comer legumes, verduras, o que é bom Crescer, ficar bem forte pra brincar de montão É hora de ir pra casa, hora de descansar O sol já tá cansado, hora da lua chegar O fim da tardezinha, vamos, vamos, vamos Que o dia já vai acabar É hora do banho, vamos nos limpar Lavar essa sujeira e o pijama colocar Pega o sabonete, esfrega, esfrega, esfrega Que o dia já vai acabar O jantar chegou, tá na hora do papar Depois de comer tudo, os dentinhos escovar Na cama bem quentinha, já vou logo me deitar Só mais uma historinha e os olhinhos vou fechar A lua tá brilhando, é hora de dormir Vamos sonhar bastante pra amanhã nos divertir Então boa noite, dorme, dorme, dorme Pois a noite já vai Começar Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili, mili beijos pra você E não se esqueça de dar o seu joinha E não se esqueça de dar o seu joinha E não se esqueça de dar o seu joinha